Agora, Tasso, eu achei que era assunto resolvido. O mandato de Graça Morim, esse mandato que ela esperou três anos e meio para assumir, ainda está sendo questionado, Tasso? É isso mesmo. Boa tarde, Eliezer. Boa tarde a todos. Eu brincava aqui com os colegas na redação. Ô cadeira difícil essa, né, Eliezer? Depois de tanta briga, mais de três anos de recursos, decisões, o TSE, o ministro do TSE se pronunciando, e agora uma nova movimentação interessante nesse processo, como a gente vem destacando nas últimas semanas. O Progressistas, partido ao qual Graça era afiliada quando concorreu na eleição passada, entrou com recurso contra a posse dela, contra ela assumir o mandato. O argumento do partido é que Graça teria deixado o Progressistas e a vaga de Leonardo Eulaglio, que foi cassado pelo TSE por candidaturas laranjas, né, pelo PL e o seu partido ter realizado esse ato equivocado de candidaturas laranjas, Graça era, à época, a primeira suplente do Progressistas e ela assumiu. Porém, por um recurso do Progressistas, o procurador do Ministério Público Eleitoral teria anexado ao processo um parecer favorável à ação do Progressistas para que o segundo suplente do partido, Vitor Linhares, que está após Graça Morim na fila, assumisse. Porém, uma outra reviravolta de agora há pouco, o procurador do Ministério Público, Alexandre Assunção e Silva, mandou retirar dos autos do processo o parecer favorável à perda de mandato da vereadora Graça Morim. Segundo o procurador, seria um equívoco a tese fixada por ele. É um argumento, um embate de interpretações jurídicas. O Progressistas acredita, como eu disse, que por Graça Morim ter deixado o partido, a sigla teria direito à cadeira e Graça Morim se defende argumentando que deixou o Progressistas dentro do período legal, que é o período da janela partidária e que não teria cometido nenhum ato de infidelidade ou qualquer ato ilícito ao deixar o Progressistas. E, após essa reviravolta, a nossa repórter aqui do Jornal Dia e do Sistema do Portal Dia, Márcia Gabrieli, conversou com ela. Eliezer, ela se disse tranquila, se disse sem preocupação de que não perderá essa cadeira, mas, ou cadeira difícil, Eliezer. Faltando quatro meses, seis meses, praticamente, para encerrar a legislatura e segue a briga pela vaga do então vereador Leonardo Eulálio Cassado e agora da vereadora Graça Morim. Mas, com essa última movimentação do procurador, doutor Alexandre Assunção e Silva, parece que a situação pacificada a favor de Graça Morim.